Você já reparou que racionalista fala, 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 fala e não diz nada? E tem um monte de gente que segue eles e fala que eles são pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas esclarecidas, iluminadas? Se você é libertário, você deve estar entendendo o que eu estou falando. Basicamente, todo mundo que está indo nessa onda de libertarianismo segue uma racionalidade exacerbada que foge da realidade, foge ao mundo sensível e acaba criando seres insensíveis, seres que não compreendem o simples fato de respirar como um grande milagre de Deus. O materialismo que é o Deus deles. Mas, se você perceber, eles sempre fazem uma ridicularização a qualquer pessoa que tem fé, qualquer pessoa que se expressa de maneira emocional e, principalmente, qualquer pessoa que defende a vida. Eles odeiam pessoas que defendem a vida. Se existe alguma premissa última e principal, é a vida. Ela que teria que ser considerada como a grande, o que você chama de propriedade privada. Essa, sim, é um valor que você não pode vender a qualquer preço.